Carrada de cebola, carrada de cebola aqui no atacadão das frutas. Quem tem preço hoje dentro da Itapoca, atacadão das frutas, R$ 4,99 a cebola. Continua abacaxi 3x10, continua. 3 abacaxi por 10, 3 abacaxi por 10. Carrada de banana, cheiro verde apenas R$ 99, cheiro verde. Olha aqui as lindezas desse maracujá aqui, olha. Olha as lindezas desse maracujá aqui no atacadão. Abastecidos com mamão, melão, tangerina, laranja, uva, abacate. Muita tangerina no preço, muita tangerina no preço. Olha quem está aí, um dos maiores comerciantes aí. Esse cara é diferenciado, esse cara tem preço. E só compra no atacadão porque dá facilidade pra ele. E só leva o que é bom pros treguês dele. Itapoca, ceará, é show, papai. Alvai.